Maria é uma jovem bilheteira que luta para sustentar sua família abalada pelo abandono da mãe e o alcoolismo do pai. Enquanto isso, Jorge Luiz é um jovem deprimido que sofre pela tragédia que destruiu o seu casamento. Os dois não esperavam que o destino fosse juntá-los por uma proposta vingativa. É de uma pessoa exatamente igual a ela que eu preciso para a minha vingança. Se casaria comigo. Para finalizar a trilogia... Maria Mercedes Em breve, no Novelix.